Olá a todos, tudo de bom a todos. Aqui na minha cidade a chuva tá bem pertinho já e já tá vindo aquele ar fresquinho que eu fui obrigada por um casaquinho. Gente, agora nós vamos conversar um pouco. Há tempo que eu queria fazer esse vídeo para conversar um pouco com vocês, pedir para aquele que assistir que não deixe de se inscrever no meu canal, venha me ajudar, sabe? É um desejo muito grande, muito mesmo, de poder ver lá uns 500 mil inscritos no meu canal e para isso eu conto com a ajuda de cada um que assistir. Hoje vai ser só um pedacinho bem pequenininho que eu quero mostrar aqui como eu tenho separado os meus retalhos de tricoline. Vou mostrar também aonde eu guardo os meus tricoline em pedaços maiores porque assim eu não tenho muito, muito tecido. Não tenho comprado tantos e tantos e tantos metros e metros de tecido de tricoline, que é o que a gente mais usa no patchwork, no fuchico, né? Mas quero mostrar para vocês como eu tenho guardado eles, separado os pedaços menores. Eu ainda tenho alguns para separar, mas aqui o mais importante que eu tive essa ideia e gostei muito mesmo. Fazer moldezinhos e peguei esses pote, vou baixar um pouquinho a câmera aqui, ó. Peguei esses pote aqui que são da Tupervary, ó. Olha, esse pote, ó. Então eu fiz moldezinhos, ó. Aqui, esse molde são tudo tiras de vinte por doze e de doze e maiores, de maiores comprimentos. Que vão, por exemplo, que vão nesse espacinho aqui, ó. E nesse outro aqui são nove por vinte centímetros. Então, são assim, ó. Gostei muito de fazer isso. E aqui, então, eu tenho de vinte e três por oito e de oito e maiores comprimentos, tá? Gostei muito disso daqui. Amei fazer isso daqui. E quero sempre fazer, né? Essa outra aqui, essa outra aqui, então, eu tenho sete por seis, tá? Ó, aqui. Aqui, oito por oito, tá? Já prontinho aqui, ó. Oito por oito, que quinze por sete, ó. E dez por quinze ou quinze por dez, tá? São prontinhos pra gente fazer os trabalhinhos que a gente quer, né? E aqui eu tenho nessa outra, que era um kitzinho da Tupervary, esses pote, e estavam sobrando na minha cozinha. Muito pouco eu tinha, tava usando, muito pouco usei. aqui. E eu pensei, ah, vou aproveitar ali pra não precisar tá comprando tanto pote. Então, aqui eu tenho dez por nove, ó. Dez por nove aqui. E aqui, dez por dez, ó. Já os pedacinhos que vão sobrando, já vou vendo as medidas e já vou cortando. E aqui, eu tenho dez por cinco. Nesse outro potinho aqui, dez por cinco. é uma organização muito legal, olha só. Prontinho pra gente fazer um trabalho, né? Na junção dos trabalhos. E agora, o mais importante seria mostrar pra vocês aqui o que eu tenho feito aqui, ó. Nesse spot. Esse spot, ó. Aqui são tirinhas. Tirinhas, tá? Ó. Tudo tirinhas. Que aí a gente vai precisar de uma tirinha, já tem aqui. Aqui são pedacinhos maiores, ó. Tem assim, ó. Pedacinhos maiores. Não são tiras enormes, são pedacinhos maiores, né? Então, já fica uma aqui, ó. E aqui são tiras bem maiores. Olha, por exemplo, ó. Essa verde, ó. Olha aqui, ó. São pedacinhos assim, bem maiores que eu tenho aqui nesse pote. Então, eu dobro ele um pouquinho assim, faço um montinho e deixo aqui, ó. Olha como fica, como fica bonitinho, arrumadinho. E aqui nesse outro pote, eu já tenho com a medida cortada de seis centímetros de diâmetro, ó. Pronto pra fazer uma... Um trabalho, ó. São rodinhas, rodelinhas, né? De seis centímetros de diâmetro. E nesse outro pote aqui, que já ficam aqui na mesa, eu tenho aqui de nove centímetros de diâmetro. Eu tenho, então, todos esses aqui, tudo cortadinho, em nove centímetros de diâmetro. Olha que lindo, ó. Então, já ficam ali prontinhos. Isto, eu gostei dessa ideia, né? Vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês, ó. Ó. Esses potinhos são cinco potinhos, ó. Ali e aqui, ó. Então, eles ficam assim. E agora, virando aqui a câmera, eu vou mostrar pra vocês os pedacinhos maiores. Então, que seriam, no caso, os meus tecidos. Ó. Eu tenho eles nesse sexto, ó. Tenho eles assim, ó. Dobradinhos, assim, ó. Então, aqui é os meus tecidos maiores. Tem alguma outra peça, tem outros tipos de tecido ali, também guardados, né? Mas hoje, eu queria mostrar isso daí pra vocês, tá? É assim que eu me organizo com esse tipo de tecido, tá bom? Então, era isso dali. Hoje, que eu queria tanto mostrar pra vocês, né? E eu acho que uma organização assim, se alguém quiser fazer assim, vai fazer, vai ficar muito bom, vai gostar muito. Mas vai gostar mesmo. Então, eu digo assim, pra vocês, né? Eu, hoje, eu quis fazer esse videozinho mostrando isso daí pra vocês, né? E conversar um pouquinho com vocês, tá? Assim, ó. Quero pedir a todos que assistirem esse vídeo e os outros meus vídeos, né? Que não esqueçam de deixar o seu like, pra me ajudar no meu canal, compartilhar com suas amigas artesãs, com seus familiares, né? E se inscreverem, né? Estou fazendo uma reforma aqui no meu ateliê. Já tá quase pronto. E depois vou fazer um tour mostrando pra vocês, né? Como ficou, tá? Então, hoje era isso daí, tá? E quero pedir que não se esqueçam de comentar. Deixe seu comentário, se gostou de alguma coisa, se serviu pra inspiração de alguém, né? Eu tenho feito isso daí e tenho aproveitado, feito bastante flor de fuchicos e que depois eu posso ir aplicando nas peças, né? Eu já vou cortando as sobras quando dá e já vou colocando ali. Só se o tempo for curto que não dá, eu deixo do lado pra depois eu fazer, tá? Pra não aumentar demais, sabe? Que depois a gente... Ah, e agora quando eu vou conseguir? Porque é bastante. Daí não dá ânimo. Mas a gente precisa ter ânimo pra poder trabalhar organizada, tá bom? Então, tá, era isso daí. Tudo de bom pra todos vocês. Um abraço do fundo do coração a todos, os meus inscritos, todos que têm olhado e assistido e compartilhado e deixado seu like. Um abração a todos.